Bac, a gente precisa resolver esse time agora. Eu sei, Pena. A gente precisa ganhar, velho. A gente vai resolver, relaxa. Pô, então me fala, velho, o que a gente vai fazer? A gente precisa contratar o Jaya, a gente precisa arriscar de novo, mano. Arriscar, mano? A gente tá arriscando já há muito tempo, cara. Acabamos de reformular o time, não faz nem seis meses, e o resultado foi o quê? Não ganharam nada. Jejum de título, pô. Cara, o cenário de emulador hoje, já falei várias vezes, não tem retorno. E aqui, pô, a gente tá querendo construir uma empresa. Então, assim, se continuar desse jeito, vai ficar difícil, cara. Você chega na minha casa pedindo pra já contratar de novo. Deve estar de brincadeira, pô. Vai contratar o Jaya e foda-se. E se não for pedir muito, PH, bora trazer o Jaya também? Vai dar certo, confia. Nunca te pedi nada.